Esse programa é livre para todos os públicos! Fala, galerinha! Tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Tio Fini e eu faço parte dos Tau Alegres, a equipe mais animada do universo! E hoje eu tô aqui no Tau de Atibaia, na Jota City, e eu vou fazer o desafio do Pop-Ti! O Pop-Ti misterioso da Slime! Mas eu vou chamar uma amiga! Tchananá! Você me chamou, Tio Fini? Parceiro, dá oi pro pessoal de casa! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo? Tchananá, hoje nós vamos fazer o super desafio do Pop-Ti! Preparada? Então, vocês de casa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha pra todos os seus amigos! E tem nosso Instagram, né, Tchananá? Isso! Arroba Hostal Alegres, tá bom? Bora lá? Vamos! Tchananá, vou te lançar o desafio da Slime Misteriosa! Adoro o desafio! Como vai funcionar? Embaixo de cada Pop-Ti, tem um ingrediente secreto desse Slime! Então, tem todos os ingredientes? Tem! Tem as cores, tem o ativador, tem a espuma, tem glitter! Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de estourar esse Pop-Ti, porque pode ser um ingrediente misterioso! Ai, será que a minha Slime vai ficar boa? Eu acho que a minha vai ficar melhor que a sua! Eu acho que a minha vai ficar melhor, porque eu adoro o desafio e eu ganho todo! Ah, fala sério! Então, bora lá? Eu vou começar! Olha, você pode ficar com o potinho e eu fico com o meu! Combinado! Eu vou estourar o verde! Hum, boa escolha! Aham! Mas será o que é, gente? Cola amarela! Cola amarela! Ai, mas é linda a cola amarela! Agora é a minha vez! Eu vou estourar este! Aham! Será que é o quê? Aham! Cola prata! Ai, uma prata pra você! Ai, até que é bonita, né? É bonita e brilhante! Eu queria o amarelo! Mas é brilhante e é bem... Ai, não quer sair! Que linda! Vou nesse aí daqui, que é o vermelho! Ai, tem que eu ter medo! Cola roxa! Meu Deus, ia ficar uma cor! Eu acho que vai ficar tudo misturado! Mas é bonito! Amarelo com roxo da Jota Fit! É verdade? Eu vou estourar o roxo! Boa! A cor do tio 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 Tio! Do tio Tio Tio! Ai, ele é meu amigo, sabia? Ai! Cola preta! Ai, como vai ficar a minha slime! Prontinho! Agora eu vou escolher o azul do tio 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 Tio! Do tio Tio? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Será que vai vir, hein? Se vir um ativador... Ai, espuma de bavear! Ai, vai ficar muito fofo! Ah, laranja! Cor de sol alegre! Cor de sol alegre! Ai, será o que vai sair? Glitter! Ai, mais glitter! Eu quero os dois! Vai ficar muito brilhante esse slime, hein? Vai mesmo! Prontinho! Tia Naná, vou escolher esse amarelo aqui! Ativador! Ai, tá certinho a sua slime! Vai, Tia Naná! Espuma! Não, espuma não! É ativador! Ai, tomara que seja mais uma cor! Mais uma cor! Mais uma cor! Ativador! Ó! Ai! Vai ser que aí! Ativador! Ai! Eu vou colocar... Fala sério! Bastante! E agora, Tia Naná, a nossa última vez que nós vamos estourar esse pop-it, hein? E agora vai sair se a gente vai mexer com as mãos ou utilizando uma colher! Preparada? Preparada! Então você que vai decidir isso! Vai, estoura! Ai, será qual que vai ser mais legal com a mão ou com a colher? E agora eu não lembro qual era! Tá bom! Eu quero este amarelo! Você de casa acha que a gente vai mexer com as mãos ou com a colher? Vai ser com... As mãos! É! Então eu vou fazer bagunça, a gente vai virar na mesa! Ai, agora? Ai, o meu tá demorando a ficar pronto, Tio Fini! Calma, que vai dar certo! Tá parecendo um buraco negro! Tá mesmo, de galáxias! Olha, o meu tá ficando muito bom! O meu já está ficando bom! Nossa, Tia Naná, olha o jeito que ficou a nossa slime! Ai, ficou muito boa! Eu adorei esse desafio de pop-it! E você aí de casa gostou também? Ai, eu adorei, Tio Fini! Foi muito legal esse pop-it misterioso! Então, galerinha, já deixa o seu like nesse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E compartilha pra todos os seus amigos! Tchau! Tchau, galera! Tchau, tchau!